A Expo Rio Preto Sicredi é um evento de grande importância para o setor leiteiro e se destaca pela 24ª Exposição Nacional do Gado Girolando e a Exposição Interestadual do Gado Girleiteiro. Durante o evento, será possível observar o potencial genético dos animais, com foco na seleção e evolução genética das raças que colocam o Brasil como referência mundial em pecuária leiteira. A importância, que é um setor que mais emprega o agronegócio brasileiro, mostrar o potencial que tem dos animais geneticamente, que o Brasil é referência em genética de pecuária de leite em tropos, utilizando essas duas raças, Gio e Girolando, e isso mostra também o avanço que tem, no caso do Gio e Leiteiro, onde todos os animais são genotipados genomicamente. Então, vai ter palestras referentes a essa área para mostrar para os produtores a importância do desenvolvimento para tendo nessa evolução de seleção. Os melhores animais serão julgados. Com a expectativa de 700 animais participando, a Expo Rio Preto se crede e reforça o papel das raças Giroleiteiro e Girolando no avanço da genética leiteira. O evento também vai promover leilões, oportunidades de comercialização e trocas de conhecimento entre produtores, contribuindo para a melhoria da média de produção de leite no Brasil, que apesar de ser o terceiro maior produtor mundial, ainda tem um potencial de crescimento. Olha, nós vamos ter vários leilões, a comercialização, a troca de conhecimento, e os próprios produtores interagirem nesse avanço genético, que é o programa que o governo nacional agora teve uma liberação, que vai ser para compras de embriões, pequenos produtores, para ver se avança o nível de média de produção de leite melhor. O Brasil sendo o terceiro maior produtor de leite do mundo, ele ainda tem nível baixo de produção. Agora que esse novo programa do governo federal vai ter acesso aos pequenos produtores, tendo oito anos para pagar, sendo cinco de carências, com juros de 3%, então com a FIV. A FIV faz com que a genética, vocês compararem assim, em relação à inseminação artificial, ele já é um ganho de dez anos acima de uma inseminação artificial. Então acreditamos que esse investimento vai dar uma outra postura para os produtores de leite e nível de produção, o qual nós precisamos avançar muito. E vai ser a grande mudança do setor. O evento chega em um momento fundamental para o setor, com programas de incentivo do governo federal, que facilitam o acesso de pequenos produtores à tecnologia de fertilização in vitro. A expectativa é que essa técnica avance em até dez anos à evolução genética, quando comparada à inseminação artificial, ajudando a elevar os níveis de produtividade no campo. Investindo porque o Brasil tem bastante escala de produção, e aí nós diminuímos, nós não estamos ao suficiente produção de leite. Então tem a importação, isso faz com que ajude a equilibrar essa produção interna, e tendo melhor produção por vaca, indivíduo. Esse é o programa de investimento do governo atual. Excelente iniciativa. Investimentos em novas tecnologias e inovações estão no centro das atenções da Expo Rio Preto Sicredi. O Brasil se destaca na seleção de raças ebuínas, como o girleiteiro, que se adapta melhor às condições climáticas tropicais. Essa adaptação é importante, especialmente diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas, o que torna a genética brasileira uma referência global. Olha, eu vejo que o Brasil, como tem essa liderança aí de selecionar o zebuíno, no caso, as nove raças que o Brasil seleciona, sendo o girleiteiro mais focado aí do leite, o zebu mais focado de leite, isso tem história de 109 anos. Então, praticamente, o Brasil foi o único país que fez isso. E hoje está colhendo os frutos do cruzamento, dessa genética, do gado cruzado, que é dos tropicos. A gente está vivendo esse calor intenso que os animais sentem. Então, o gado cruzado, o próprio girleiteiro, ele se adapta melhor às condições climáticas aqui. Tanto é que o estado mais frio do Brasil, no Rio Grande do Sul, foi o que mais comprou o sêmen de girleiteiro, esse ano. Além das oportunidades de leilões, a Expo Rio Preto Sicrede oferece aos pecuaristas acesso facilitado à genética de ponta, incluindo embriões selecionados. A comercialização dessa genética, tanto para o mercado nacional quanto internacional, fortalece o setor e garante que os melhores animais estejam disponíveis para a reprodução e melhoria contínua do plantel. Eles vão fazer com que eles tenham acesso a esses materiais genéticos e agora, com mais incentivos de vender os seus embriões, vão poder investir mais, porque vai ter muito mais procura sobre essa reprodução da genética melhor. Porque o sêmen de leilão hoje são animais muito selecionados, muito bons, o que tem de melhor do plantel. Mostrar a capacidade de produção e, no caso, estou participando de dois leilões, são animais referência no mercado, porque não somente o mercado nacional que compra essa genética, mas sim o internacional também. No caso, ficam as doadoras aqui no Brasil, muitas vezes eles mandam embriões para fora, por isso que é muito comercializado no caso do geloiteiro. Durante o evento, os melhores animais selecionados com base em seu fenótipo e genótipo estarão à venda. Os leilões apresentarão o que há de mais avançado na genética leiteira, permitindo aos pecuaristas adquirir animais de destaque e contribuir para o aprimoramento da produção leiteira em todo o país. Olha, nós selecionamos a visita, selecionamos os melhores animais, veio o fenótipo e o genótipo e o que o mercado está procurando. A gente brinca que os nossos selecionadores até vão, os técnicos que fazem o leilão, vão tirar o que tem de melhor. E isso mesmo que eles fazem para dissipar essa melhor genética. Se você produziu, você pode continuar com esse melhoramento. Então, realmente, são animais muito selecionados à venda. Isso é vantagem para todos, ter esse acesso à genética de top do Brasil. A Expo Rio Preto, esse crédito também tem um impacto na economia de São José do Rio Preto. A cidade, que é uma importante produtora de leite no estado de São Paulo, se beneficia da movimentação gerada pelo evento. Além disso, estudantes de veterinária da região participam ativamente, contribuindo para a organização e sucesso das competições. É importante ressaltar que o Estudado Rio Preto, a região grande produtora de leite do estado de São Paulo. E essa região, tendo as informações que já tem também algumas faculdades de veterinária, os alunos também ajudam a prestar serviço na parte do torneio leiteiro, na organização do evento, isso beneficia todos os envolvidos. E mostra para aqueles que não estão envolvidos na área a importância e desmistificar que é uma parte que faz praticamente parte da nossa vida ali muito perto. quem vive no interior sente muito mais, né? Então, tem proximidade de ter esse encontro, assistir as palestras e estar mais atualizado com o mercado para os próprios selecionadores. O evento marcará a final do ranking nacional do gir leiteiro, destacando a evolução genética da raça, que se consolidou como uma das mais produtivas do país. Com foco na realização de negócios e no fortalecimento do agronegócio, a Expo Rio Preto se crede e reafirma a importância de São José do Rio Preto como um polo de desenvolvimento agropecuário no estado de São Paulo. Olha, vai ser um evento do gir leiteiro e a final do ranqueamento nacional, não participando do Nordeste, o Nordeste tem um ranque separado, e é muito interessante ver o que a raça se seleciona e o que tem de melhor a oferecer aí, tanto do giro, do girolando, que é a raça mais produtora de leite no país, né? Então é importante que todos participem, estejam próximos dos relacionamentos e fazerem negócios numa cidade muito importante do estado de São Paulo ali, que é focada também no agronegócio, né? Que é São José do Rio Preto. Obrigado.